Olá! Hoje nós vamos aprender as letras do alfabeto. Já aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Letra G Qual dessas figuras não começa com a letra G? Vamos descobrir qual é o intruso, gato, laranja, gelo ou galo. Qual é o intruso? É a laranja. Letra G de gato, gelo e galo. Já aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.